Eu fui numa cidade chamada Iporã do Oeste, a menor cidade que eu já fui na minha vida. O que é isso? 4 mil habitantes. Uma cidade que não arrasta o dedo pra cima no Instagram. 4 mil pessoas só. É muito pequena, muito pequena, muito pequena, muito pequena, muito pequena, muito pequena. Muito. Ela fica no interior do interior do interior de Santa Catarina, assim. Pra chegar lá, eu pousei em Foz do Iguaçu, em outro estado, no Paraná. E peguei um atalho de carro pela Argentina. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Foi tipo o Mario Kart. Eu nem sabia que ia acontecer isso. Então quando o produtor do local falou pra mim, Rodrigo, vem com teu passaporte. Eu disse, esse povo de Santa Catarina se acha alemão mesmo. Peguei o avião, cheguei no Paraná, encontrei o produtor, o cara disse, ó, a gente vai pela Argentina. Eu disse, é sério isso, irmão? Ele disse, é sério. Eu disse, cara, não é possível. Tem que ter um caminho melhor pelo Oeste. Eu coloquei no Oeste e disse, ó, o Oeste tá dando pelo Brasil aqui. Ele disse, confia em mim. Eu disse, eu nem te conheço, cara. Eu confio no Oeste. E aí eu tive que ir com ele, né? Porque ele era o produtor. Falou que era melhor. Eu disse, caralho, não tem nada a ver isso. Aí a gente foi... Ele disse, ó, ali a gente vai entrar na Argentina. Aí foi com o carro. Paramos na imigração. Passaporte. Deu meu passaporte. O cara carimbou o meu passaporte. Eu tinha um vício na Argentina. Ficava 90 dias, vício de turismo. 90 dias. Três meses. Fiquei uma hora e meia. Quando eu tava saindo, o cara da Argentina disse, já vai? Eu disse, só tava olhando. Muito obrigado. Chega um ótimo país. Comprei um alfajol no posto. Vou levar de recordação. Cheguei lá em Porã do Oeste. Não tem porra nenhuma na cidade. Nada, nada, nada. Você pergunta, ó, o que é que tem pra fazer hoje aqui? O cara fala, rapaz, tem teu show. Fala, não, e depois? Ih, depois é dormir, né? Fala, cara, não tem nada, não. O cara me falou, bicho, eu nunca peguei uma menina que não fosse uma prima minha. Caralho, que vida é essa? É uma cidade muito pequena. Se eu odia pegar uma prima de segundo grau, é a cidade vizinha. Tinha um trevo na cidade que tavam destruindo e tavam fazendo um viaduto em cima. E todo mundo da cidade lá tava puto, porque eles aparentemente preferem a sorte do que a evolução. E aí eu fui fazer o show nessa cidade, era um lugar que cabiam 200 pessoas. A cidade tem 4 mil habitantes, proporcionalmente eu disse, não vai dar nem fudendo. Não vai dar, não vai dar. Mas parece que era o evento do mês. Deu. Eu entrei pra fazer o show lotado, 200 pessoas. Eu subi no palco, a primeira coisa que eu disse foi, Pessoal, se a gente quiser, a gente derruba o prefeito. Quer trazer o trevo de volta? Black, black! A gente era uma margem da população muito grande. tariffs… Onde? 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 Onde?